Vamos lá senhoras e senhores Ah DC, agora você vai ter que esperar DC, se você achou, vai ter que esperar o próximo, esse vídeo aqui acabar pra você mandar Let's go né, eu acho que é, eu tô gravando esse react pra esse vídeo do Kaito no mesmo dia que eu tô postando um react pro Kaito, né é, foi, isso aqui é terça-feira é o vídeo da SDF que eu postei, não sei quando esse vídeo vai ser publicado, mas é, dois vídeos do Kaito no mesmo dia Let's go para a rota do imperador Qin Shi Huang Não, o Kaito tá bem, o Kaito tá benzão É um instrumentado da Rui Hum 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 Eu sou você não sabe, é o rei onde tudo começou A razão de entender tanto, é a sua mágica estímil O caminho por onde eu mando, é a rota do imperador Reino do submundo é seu nome, mas acho que você entendeu Só pode ter um reino no mundo e sabe que esse sou eu Ok, esse cara... Ele é bem egocêntrico Enfim nasci com sangue Kim Rejeitado por todos os meus pais, meu país Quando meu nome ainda era Yin-Zen Com meus olhos vejo dores e do queimar Com sangue de assassinos, fio mantido refém Até Juniã encontrar Pelo pecado em meu sangue, a dor tenho que suportar Mas será que um dia poderão me perdoar? Mas ela disse, seja honesto consigo mesmo Então honestamente, sabe, eu os odeio Ignorando suas dores, eu me vejo Eu já não sinto mais queimar Com meu passo, meu trono e eu me torno herdeiro Mas fomos atacados a caminho do rei Ah, tentou me defender, mas sou machucado Suas últimas coisas Quando eu morrer, senti suas dores Seu ódio queima no meu corpo Enquanto eu puder os entender Posso ser uma referência dos seus filhos Broder, peraí Por que que ele tá usando essa venda? Não, deixa a música acabar, gente Deixa acabar a música Veja ser um Deus pelos dois Quer saber o que torna o rei um rei de verdade? Aquele que nunca depende, aquele que não cai no chão Aquele que nunca duvido e luta com convicção Que a graça eu não entendi Uma muralha em minha mão Mudo o ritmo do seu golpe com minha respiração É uma droga, eu luto usando meus olhos Por que não é mais? Mas você tem todas as estrelas e me enxeram a excitação Ei, forma de alabar do maluão Diga um brabo, não espere que tão fácil caio Seja derrotado Como uma vez, não me observo cada movimento dado Com balança, garra do dragão, seja perfurado Essa batalha é um rei, decide lá A radice está muito enganada, eu sei Se das cores nunca foi uma fraqueza Por que isso que me fez o rei? O rei, o rei, o meu braço inutilizado Eu não vou mover um passo Porque um rei não pode ser derrotado Menina, perdão por te ferir também Mas saiba, não posso perder para ninguém Parece que tudo tá perdido É, eu acho que não respondeu Por que que ele usa essa venda Quer dizer, diz que ele sente dor Mas por que? Esse cara teoricamente existiu, né? Ken Shi Huang Ou é, tipo, algum rei inventado Foi um real imperador da China, tá Ele é tipo o Gojo De chamar-se no Valkyrie Ele é arrogante porque fez o que ninguém mais fez Que foi unificar a China sendo reconhecido como o maior imperador de todos Então se tornou arrogante Em suma O plot é a luta Entre o maior imperador da humanidade e o maior imperador do inferno Isso aqui, isso aqui, isso aqui Basicamente ele nasceu com modos especiais Onde toda a dor que ele olhar é refletida nele Caralho Ah, mas obviamente isso não é real, né? Isso é algo meio que criado Ou uma lenda que tem na China, né? Obviamente isso não é real Ou é uma lenda ou é algo criado Até porém como vantagem ele observa os pontos fracos Saquei E lá em Comencio De chamar-se no Valkyrie Todo humano tem uma Tem uma arma que é capaz de matar um deus No final das contas ele se dá bem, né? Mesmo se fodendo pra caralho Acho que é real sim Existe uma doença sim Mas obviamente isso foi levado ao extremo Aqui Não, mas Mas tipo Nesse ponto do anime Não deve existir Eu imagino que tenha uma dessas Que ele tenha uma doença Que faça você se sentir assim Tá ligado? Ou mais Todo humano também tem algum poder Tipo o Adão que copia Ao observar Gente Eu tenho que voltar a ver os vídeos do Matheus Falando sobre o Shumatsu Tá ligado? Ele resume tudo Aí eu não ficaria assim tão perdido, mano Shumatsu é um anime que tipo Não me anima de jeito nenhum A assistir o anime Mas eu não me incomodo De saber spoiler, tá ligado? Viver vídeo do Matheus Resumindo tudo Porra Preciso Seria importante O problema é conseguir encaixar No meu cronograma No meu dia a dia, né? Então isso é um sobre o mangá E um sobre o anime Ah, isso aí Sim, ouve Você pode mandar outro, tá? Pode mandar outro Ah, mas enfim, gente Você que tá vendo esse vídeo no YouTube Cara, muito obrigado pela sua companhia, tá? Olha, por favor, siga o canal Seja bem-vindo Aí se você é novo Se inscreve no canal Se não é inscrito ainda Dá um like pra ajudar a gente E... Muito obrigado Até a próxima Eu fui, tchau, tchau